Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo 12 versículo 1, Gênesis está lá no comecinho da Bíblia Abra o seu conjunto de livros chamado Bíblia, Biblioteca, conjunto de livros inspirados pelo poder do Espírito Santo Pela palavra rema do céu, aleluia Gênesis capítulo 12 versículo 2 Achou? Diga amém Quem não achou? Misericórdia Ok, é pouca misericórdia, então vamos seguir Diz assim, 12 e 2 E fartiei uma grande nação E abençoartiei e engrandecerei o teu nome E tu serás uma bênção E abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que amaldiçoarem E em ti serão benditas todas as famílias da terra Aleluia Agora você vai pular comigo lá Para João capítulo 10 Versículo 9 João capítulo 10 Versículo 9 João O evangelho de João É o João maior O João maior Os outros são tiquitos Esse é o maior Achou? Diz assim, capítulo 10, versículo 9 Eu sou a porta Se alguém entrar por mim Salvar-se-á E entrará e sairá E achará pastagens Diga, o Senhor é a porta Eu entro por ele E saio por ele E os pastos Sempre serão Verdejantes Aleluia Agora você vai abrir em salmos Salmo 91 Esse todo mundo acha rápido Esse a gente abre assim E já cai nele Já tem uma fitinha lá Mas o importante é ler Aberto não faz nada Faz quando a gente lê E quando a gente usa E quando a gente prega E quando a gente entende Aleluia Diz assim Salmo 91, versículo 1 Sabe de cor? Aquele que habita No esconderijo Do A sombra do Onipotente Descansará Direi do Senhor Ele é o meu Deus O meu refúgio A minha fortaleza E nele confiarei Porque ele te livrará Do laço do passarinheiro E da peste perniciosa E ele te cobrirá Com as suas penas E debaixo das suas asas Te confiarás A sua verdade Será o teu Escudo e broquel Minha versão é um pouquinho Diferente da que você tem decorada Não terás medo Do terror de noite Nem da seta Que voa de dia Nem da peste Que anda na escuridão Nem da mortandade Que assola o meio dia Mil cairão ao teu lado E dez mil A tua direita Mas não chegará a ti Ou tu não serás Atingido Aleluia Aplauda o Senhor Jesus Porque a sua palavra É a verdade Não há outro Aleluia Glória ao Pai Glória ao Filho Glória ao Espírito Santo De Deus Aleluia Gênesis capítulo 12 Parece que não Mas está falando De uma porta Ali Deus está falando Com Abraão A partir do versículo 1 Dizendo para ele Sai da tua terra E da tua parentela E da casa do teu pai Para a terra Que eu te mostrarei E o texto nos remete Ao bendito serás ao entrar Bendito serás ao sair Eu abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem Aqui Deus está falando com Abraão Sobre uma transição De etapas E uma transição também De dimensões diferentes Cada vez que você lança um CD Você está vivendo uma nova dimensão Você está atravessando uma porta Você está lidando Com o mundo espiritual De maneira diferente Você está cantando Uma nova revelação Você está alcançando pessoas Que você não alcançava antes Então você está sendo promovido Mas também Está sendo levado Para uma outra responsabilidade Ministerial e espiritual Então esse texto Ele é oportuno Para essa noite Porque ele nos fala De portas E essas portas Elas acontecem De tempos em tempos Em estações diferentes Da nossa vida Nessa noite Nós estamos celebrando Essa porta Que a Michelle Ele está entrando por ela Essa nova dimensão Essa nova revelação E ela vai andar Nessa revelação Por no mínimo Dois anos Porque nós não fazemos CD todo ano Às vezes acontece Mas normalmente A nossa estação Ela é de dois em dois anos Para que uma revelação Se cumpra completamente Num país como o Brasil Que é continental Não dá tempo De fazer um CD por ano Porque a gente tem que rodar A terra toda com ele Tem que pregar Tem que divulgar Para que as pessoas Sejam abençoadas Então essa é a estação Da Michelle Deus está dizendo para ela Passa por essa porta Michelle E vai as nações Com esse CD Tem mais gente no deserto Esperando por essa palavra Tem mais gente no deserto Esperando para assistir O seu videoclipe Vai Michelle Que eu te garanto Vai lá e arrebenta É isso que Deus está falando Com a Michelle hoje E com a gente também Amém gente? Tem gente aqui nessa noite Que está passando Por portas diferentes Tem gente aqui nessa noite Que está passando Por desertos diferentes Tem pessoas que estão E até parafraseando A palavra do pastor Josué No mulheres Tem pessoas que estão achando Que o ano que vem Será um ano de derrotas Mas são pessoas que estão Sendo convidadas A atravessar essa porta Nessa noite A porta do novo tempo A porta da nova estação A porta da promoção espiritual Que traz também consigo O que? Responsabilidade Quanto mais portas Mais responsabilidade E depois nós lemos o que? João capítulo 10, 9 Em que Jesus está dizendo Que eu sou a porta Não existe porta Da vontade de Deus Que não seja de Cristo Por Cristo Porque Cristo é a porta Não existe porta Da vontade de Deus Presta atenção Da vontade de Deus Que não seja de Cristo Porque Ele é a própria porta Tem gente que entrou aqui hoje Com um monte de porta na cara Porta na cara E está chateado com Deus Porque toda porta Que tenta abrir Bate na cara de novo Deixa eu te dizer Jesus é a porta Se essas portas Estão fechadas É porque Ele Que é a porta Fechou a porta Para você Não existe porta Fechada Para a vontade de Deus Jesus é a porta E na hora certa A porta certa Vai abrir Na sua vida E você vai entender Que Deus te impediu De entrar pela porta Errada Por isso que você Tomou tanta portada Na cara Glória a Deus Pelas portas fechadas Vamos dar glória a Deus Pelas portas fechadas Aleluia Deus nos impediu Deus fechou a porta Deus fecha a porta Glória a Deus Porque Ele fecha a porta Ai, ai, ai Já pensou Se nós fôssemos Donos de nós mesmos E decidíssemos Que essa porta Agora é essa E a gente entrasse Por toda porta Que a gente quisesse A Bíblia diz Que a gente não sabe Escolher certo Que a gente não sabe Orar certo Que é pela palavra E pelo poder Do Espírito Santo Que a gente escolhe Que a gente ora Certo Então minha querida Meu querido Vocês que entraram aqui Nessa noite Nessa porta de transição Nessa porta de consagração Nessa porta de promoção Nessa porta de quebrantamento Nessa porta de humilhação Nessa porta de dependência Vocês foram convidados Para um culto de celebração De consagração Para que vocês pudessem Compreender Que todo deserto Tem seu fim Até porque o deserto Não é maior Do que a promessa Existe tempo certo Para o deserto Existe estação certa Para o deserto Deus está falando Conosco Nessa noite Deus é aquele Que nos leva A compreender Que mesmo no deserto Nós temos um abrigo Ele é um abrigo Maravilhoso Do deserto E o salmo 91 Vai dizer Que ele é aquele Que estende suas asas Ao nosso redor Ele é o abrigo O pastor Que nos cobre O pai eterno Que no meio do deserto Diz Não temas Eu sou contigo Não temas Eu sou contigo Não temas Continue a nadar Continue a andar Continue a funcionar Porque eu sou aquele Que você entra E encontra A revelação Aleluia Entra por Jesus Hoje Entra pelas portas Pela porta eterna Que é Cristo Porque ele é o teu Abrigo No meio Do deserto Diga abrigo Diga o pai É meu abrigo O pai me cobre O pai me abraça O pai me dirige O pai me sustenta E eu entro Pela porta E eu saio Pela porta E ele me abençoa Na saída Ele me abençoa Na entrada Porque eu estou Porque eu estou Debaixo Da cobertura Do pai De maneira Nenhuma Serei Esquecido Ou abandonado Porque ele é o meu Abrigo no deserto Ah, você não está entendendo Mais ou menos só Aplauda Jesus Se você entendeu Ele é o pastor Do abrigo E eu estou Guardada Pelo guardador Eu estou guardada Coberta Pelo pai Eu estou Movida Pela porta Que é Cristo E esse texto De João 10 9 Que diz Eu sou a porta E se alguém Entrar por mim Isso me lembra Uma Uma Tipologia Muito antiga Lá de casa E alguns amigos Os meus Já falaram Sobre isso Outras vezes Quando a gente É criado No subúrbio Gente O portão Ele é a questão Só de Logística O portão Está ali Mas assim Tipo Tudo bem Se ele não Tivesse Eu sou do tempo Em que a gente Corria para fora Do portão Para dentro Do portão Para fora Do portão Para dentro Do portão E que saudade Que eu tenho De botar minha cadeira De praia Do lado De fora E comer aquele Cachorro quente Podrão Lá do Irajá Perto do cemitério De Irajá Andar lá Na Cobal Com a galera Sabe Os verões Eram diferentes A gente não tinha Praia Mas a gente tinha O banho De mangueira De borracha Ficava todo mundo Lá de fora Aquele calor Sem ar-condicionado Sentado Na cadeira De praia Comendo E conversando Com os vizinhos Não tinha tiroteio Na rua Não Gente A gente podia Comer o churrasquinho De gato E não morria Não tinha infecção Todo mundo Preparado Trabalhado No mover Do churrasquinho De gato E quando descobriram O churrasquinho De carne moída Meu Deus do céu Coisa maravilhosa Que depois eu descobri Que o nome é Cáfita A gente ia lá Pro cemitério De Irajá Lá pra perto Das capelas Comer o churrasquinho Da madrugada E a gente Não achava ruim Não Porque Quando voltava A porta da casa Estava aberta De novo Fazia aquele barulho Que um monte de criança O portão Eu lá na Guaixa No quilômetro 32 Lá na casa Da minha tia A tia D'Arcleia D'Oclésia Perdão São nove Com D Fica difícil Às vezes eu erro um Darcio D'Arcírio D'Arcírio D'Oclésia D'Ogreza D'Ográsio Eu não vou lembrar Todo mundo A tia Que que é essa Que a gente chamava ali Aonde tem ali O quilômetro 32 Aquela comunidade enorme Antigamente Era Guaixa E a gente tomava banho Lá na Lagoa Azul E pegava aqueles peixes Cascudos Assim E Um dia Eu fui passar Pelo portão Porque o portão Também era questão De obrigatoriedade Para Era o modelo Do muro Era só para a vaca Não entrar Na verdade Queimou de vaca Ia para o chão Não era de asfalto Era grama E a vaca A gente ficava No carnaval Na casa da tia Lá Tia que que essa Aí eu fui passar No portão Que também Eu achei Sempre achei Que ele não existia E escorreguei E segurei no portão Gente O portão era feito Daqueles Sabe aqueles cortadores De chapa assim E preso Com Com fio Ah Vocês nunca tiveram Um portão desse Vocês estão Molhando com essa Cara de chaleira Para mim Sério Nem nas férias Fernandinha escorrega E passa o dedo No portão Tenta segurar No portão Tenta segurar Ai 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 Vai Vai para a farmácia Tomar ponto Fernanda Que mané hospital Tu acha que tinha hospital Lá na Guaixa Não tinha hospital Na Guaixa Vamos para a farmácia Porque o farmacêutico É que era o nosso Clínico geral Toma anestesia Costura o dedo A Fernanda Antitetânica Está em dia Não Toma antitetânica Hum Na barriga Gente Você acha que a gente Perdia a alegria De entrar e de sair Pelo portão Nada Bota um adesivo No dedão Continua Corre para lá Corre para cá Corre para lá Corre para cá Isso fala de intimidade Quando você entra Numa casa Portão adentro Correndo E sai e volta E sai e volta É porque você está em casa Então Jesus Ele é essa porta Você entra por ele Recebe alimento Depois você sai missionário Para alcançar o mundo E você entra por ele A hora que você precisa Recebe alimento E sai de novo missionário Para alcançar o mundo Deus está te chamando Nesses dias Para um caminho De intimidade com ele Não tema Não temas Deus está te dizendo Eu sou a porta E eu estou aberta Vai chegar um tempo Em que essa porta vai fechar Vai chegar um tempo Em que Deus vai fechar A arca por fora Como fez nos tempos de Noé E muitos vão querer entrar E não vão conseguir Muitos vão bater E a porta não vai abrir Mas nós estamos No tempo em que O Espírito Santo está dizendo Eis que estou a porta E bato E essa é uma Uma afirmação Para a igreja Aquele que abrir O Espírito Santo está dizendo O que? Estou batendo Abre a porta do teu coração Assim como eu abri A porta que é Cristo O Pai está falando Abre a porta do teu coração Assim como eu abri A porta que é Cristo Hoje Abre 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 a porta do seu coração Depois entra pela porta Que é Cristo Depois sai pela porta Que é Cristo Só existe uma maneira De sair Para alcançar o mundo É através Da porta Que é Cristo Aleluia Tem muita gente Que sai por si mesmo Se autoenvia E aí lá na frente Fala Mas eu investi Tanto dinheiro Eu gravei CD Eu gravei DVD Eu investi Na minha carreira A pergunta é Saiu pela porta Que é Cristo? Só existe uma maneira De alcançar Um chamado E um ministério É se atravessar Cristo pelo meio E não tem como Atravessar Cristo pelo meio Sem ser manchado Pelo sangue dele Porque ele se derreteu Por nós Porque ele se fez Sacrifício por nós Porque ele se entregou Para que o sangue dele Caísse sobre nós Então se você tem intimidade Você entra Você sai Você entra Você sai O problema é que as pessoas Não querem mais intimidade As pessoas vêm uma vez E elas não voltam mais Elas saem E não entram Ou entram E não saem Mas o ministério Da igreja Os chamados Os chamados para fora Eclésia São aqueles que conseguem entrar Conseguem sair Conseguem entrar Conseguem sair E fluir De acordo com o poder Do Espírito Santo Manifestado em suas próprias vidas O que vocês viram aqui Nessa noite É exemplo disso Um legado Alguém pagou um preço Eu conheci o povo Que pagou o preço Conheci a avó Gente A avó dos nascimentos Eu fui lá Pedir benção para ela Beijar a mão dela Ó A avó de oração A avó do clamor Essa mulher profetizou Em todos eles Eles recebem Respostas de oração Que eles nem fizeram Não é? Entrava na casa da avó O Heraldo Taylor Que era filho adotivo Ele falou Eu sou filho da avó Eu sou Dá licença Que eu sou do nascimento também E eu fiquei Meu Deus Como é que é isso? Quando eu conheci a avó Eu descobri Por quê? Uma mulher Que através de sua oração Mudou a história Da nação Com seus netos e filhos Nem tudo são flores Na minha casa também não Não é todo mundo Que tem o sobrenome nascimento Que já canta desse jeito Tem uns que tem que aprender Né gente? Tem uns que tocam De um jeito que ninguém toca Tem outros dons Manifestados na sua vida Então Deus Cumpre sua promessa Através das gerações E ele nos mostra As portas Através das gerações Nessa noite Eu queria que você Compreendesse o seu chamado Nessa noite Eu queria que você Compreendesse Que a porta está aberta E que o abrigo No deserto Já foi colocado Eu queria que você Compreendesse Que aquele que habita No esconderijo Do Altíssimo A sombra Do Altíssimo Do Senhor Descansará E eu direi do Senhor Ele é o meu Deus Ele é o meu refúgio Ele é a minha fortaleza E nele eu confiarei Porque ele O Senhor Me livrará Do laço do passarinheiro E da peste Perniciosa Eu preciso parar aqui Um segundo A gente só sabe O que é Laço do passarinheiro E peste Perniciosa Se a gente andar No deserto Moisés sabia O que estava Dizendo aqui Moisés conhecia O deserto Para dizer O Senhor Ele me livrará Do laço do passarinheiro E da peste Perniciosa A peste Perniciosa Se pega por contato A peste Perniciosa Ela vai passando De um para o outro De um para o outro Por contato E Ele está dizendo Por mais que você ande No meio de gente Que quer te contaminar Você vai sair Ileso Porque Ele O Senhor Te livrará Do laço Do passarinheiro E da peste Perniciosa Não tenha medo De andar no meio Do povo Não tenha medo Daqueles que tentam Te contaminar Você está blindado Você está fechado Você está Debaixo Da mão Do altíssimo E das asas Do altíssimo O laço Dos passarinheiros Ele é surpresa Quando o passarinho Veja Caiu na arapuca Mas o Senhor Está te dizendo Ei Preste bem atenção Porque sou aquele Que desfaça Os laços Do caminho E no deserto Ou na relva Na selva Ah Eu sou o Senhor Que me adianto E eu vou te revelando As ciladas As arapucas Do diabo Nenhum mal Te sucederá Praga alguma Chegará na sua tenda Ah Sabe por quê? Porque aos meus anjos Eu darei ordem A vosso respeito Para que você não tropece Com seus pés Em nenhuma pedra O Deus O Deus que se antecipa O Deus que nos revela O Deus que nos dá Um feliz ano novo Não é palavra positiva Não é força do pensamento Não é chavão Jargão Pra você sair daqui hoje Cheio de sonhos E chegar em casa Pum, 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 pum Não Se você entrou pela porta Não importa onde você estiver A grama sempre é verde Eu não sei se você já viu Um desenho animado Que eu via quando eu era criança Do menino que andava Com uma nuvem na cabeça Aonde ele estava Estava chovendo Meu Deus que infeliz Tem gente assim Que aonde anda A nuvem ruim Está na cabeça Pum, pum, pum Pum, pum Pisou a nuvem Pum, pum Chega no lugar Fecha o tempo logo Ai, não chama fulano Aquele fecha o tempo É isso que eu estou falando Mas quem conhece a palavra Pelo contrário Onde pisa A grama fica verde Olha só O carpete não está cinza Efeito especial Produção Atenção juninho Vai colorindo o carpete Pisei e ficou verde 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 Pisei e ficou Oi Porque a Bíblia diz Que você entra e sai E encontra O que? Pastagem, gente Pode falar Entra e sai E encontra Ai, meu Deus Vocês estão com medo de mim? Entra e sai E encontra Lá no quilômetro 32 Pastagem era grama Mato Não tem mais Mas quando eu saia de manhã Daquele colchonete Úmido Da casa da tia Que que é essa? E eu botava o meu pé descalço Para fora da casa E ia buscar cana com facão Quando eu botava o pé no chão Eu sentia que o chão tinha Ah, me ajuda aí, gente Ô Lá em casa, hein Quando eu botava o pé Para o chão, assim Que eu botava para fora da porta Que eu tinha que usar o banheiro Que chamava quartinho Lá fora Tinha muita perereca Minha mãe não entrava lá A gente tomava banho de balde Ou de lata Tá certo que eu ficava Alguns dias sem banho, mas Quem se importa Tinha borracha Para tomar banho de dia lá Ou tinha A lagoa azul Que na época Podia mergulhar Agora tu não tenta, hein Quando você bota o pé no chão E encontra Fecha os olhos, vai Sente Sente as folhinhas no pé, vai Tira o sapato aí Na sua mente Esse sapato apertado aí Agora bota o pé no chão E encontra as folhinhas Não é gostoso? E o cheiro das pastagens? É uma mistura de grama Com cocô de vaca Mas é bom Era assim lá Pode abrir o olho, gente Vocês levaram a sério mesmo Todo mundo assim Super concentrado E essa é a promessa do Senhor Para nós Para 2016 Tire os seus pezinhos E encontre As gramas A graminha Que Deus preparou Para você Existe alguém hoje Que quer entrar pela porta? Que nunca entrou pela porta Que é Cristo E que hoje deseja Entrar pela porta? Você entendeu que Cristo é a porta E que você só pode Chegar na outra dimensão Nesse novo tempo Nesse lugar de pastagens Lugar de paz Se passar por Cristo Tem alguém aqui hoje Que quer receber Jesus Como salvador? Levanta a sua mão Eu quero orar por você Tem alguém? Tem alguém? Levanta a mão Isso Vamos ficar de pé um minuto Vamos? Eu quero orar por você agora Todos de pé Um minutinho só Pastora, eu quero Eu quero Se você quer agora Eu vou fazer de conta Com vocês Vamos, me deixa usar Minha imaginação Que eu sou muito Criativa Nesses corredores aqui Tem uma porta E você vai passar Pela porta agora Se você deseja Passar pela porta Que é Cristo Eu quero que você Saia do seu lugar E venha aqui na frente E passe pela porta Venha Pergunta pra pessoa Do seu lado Se é quem é lá Eu vou com você Isso Se é quem é lá Eu vou com você Esse é o momento Isso Agora venha Venha com a pessoa Venha à frente Venha à frente Venha, eu vou orar por você agora Sua vida nunca mais será a mesma Passe pela porta Passe pela porta Oh, 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 oh Grama nova, tu encontrarás Grama nova, cheiro de chuva Novidade de vida Sai do seu lugar e venha à frente agora, 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 agora Venha à frente, venha à frente agora A sua vida será transformada pelo poder do nome de Jesus Essa é a sua noite, essa é a sua noite, essa é a sua noite Pergunta para o irmão do lado, vamos lá, vamos lá Eu vou com você, eu te levo lá, não fica com vergonha não Isso, isso, fica com vergonha não, venha à frente Venha à frente, venha à frente, aleluia Passe pela porta, sai da tua terra, da tua parentela E vem para uma nova terra, vem para um novo tempo Vem para uma nova terra, vem para um novo tempo com Cristo Nós vamos orar agora Senhor Jesus, eu apresento todas essas pessoas que vieram à frente Suas famílias Todos esses que estão começando um novo tempo Uma nova estação Não sai agora, já vou terminar Não sai antes da bênção final Isso, não sai, não sai São só cinco minutos, dez minutos no máximo Em nome de Jesus agora Senhor eu apresento, consagro, glorifico o teu nome por cada decisão tomada nessa noite Louvado seja o seu nome porque nunca mais elas perderão o caminho de casa Nunca mais elas vão esquecer a porta Nunca mais, elas sabem por onde entrar Elas sabem a quem recorrer E só vão andar para fora se tiverem a chave na mão Aleluia, aleluia Na intimidade e no poder de Deus Aleluia Glória ao Pai, glória ao Filho Glória ao Espírito Santo de Deus Eu quero que vocês anotem o telefone delas Façam a fichinha Isso Convidem elas para estarem numa célula Para estarem aqui domingo Isso Aleluia Gente, vou encerrar a reunião dessa noite Quero dar uma bênção especial sobre a sua vida E... Acabou, né gente? Que culto tremendo, né? Glória a Jesus Eu queria dar uma notícia a vocês Hoje eu estou aqui muito feliz Entregando o Ministério de Mulheres de Ouro Calma gente, calma, calma No ano que vem, no começo do ano Eu tenho dois cursos para fazer nos Estados Unidos E eu preciso me dedicar ao profetizando as nações no ano que vem Eu continuo aqui aos domingos O dia que foi escalada para pregar e para cantar Está tudo bem Mas eu não vou estar mais com vocês religiosamente No culto de Mulheres de Ouro e nem nas quartas proféticas Mas o pastor Emerson vai estar Eu estou me desligando do meu ministério pastoral Hoje aqui Só Só das atividades que tenho na igreja Mas continuo membro e pastora na IBA Amém, pessoal? Foram cinco anos Um pouco mais de cinco anos à frente do Mulheres de Ouro E nove anos de quarta profética Vocês vão pelo menos me abençoar, não? Vocês vão pelo menos me dar um amorzinho, um beijinho? Não é? Assim pra mim? Aplauda o Senhor Amém Pra glória de Deus Eu não vou morar fora não, tá gente? Eu vou e volto Vou e volto muito E o ano que vem eu tenho algumas gravações pra fazer em outros idiomas Vai ser um ano difícil de estar pastoreando à frente da igreja Como sempre estive com vocês Mas Nos domingos A gente se encontra Nas quartas que eu tiver escalado A gente se encontra Alguém que Deus vai preparar Vai assumir o Ministério de Mulheres de Ouro Com certeza muito bem preparada E vocês vão ser muito bem cuidadas Por aquelas pessoas que estarão fazendo um trabalho Que nós começamos Amém, pessoal? Muito obrigada por todos esses anos Pela confiança do altar, do púlpito Mas Esse é um tempo em que Deus me convida pra sair pela porta E entrar pela porta Sair pela porta E entrar pela porta Mas quem tem a chave de casa Jamais vai muito longe Amém, pessoal? Aplauda o Senhor Jesus Eu queria chamar o Pastor Josué aqui Pra orar por mim Me abençoando por esse novo tempo Eu quero agradecer ao Pastor Josué Dizer publicamente Da minha admiração Dizer pra todos vocês que Durante todos esses anos Nós temos andado de mãos dadas E vamos continuar E esse é um homem de visão Esse é um homem de fé Esse é um homem Que eu só tenho que agradecer e elogiar Pastor Eu posso procurar Mas eu não acho nada pra falar do Senhor Eu posso procurar Virar o Senhor do avesso Até os defeitos são fofinhos Porque os meus não são não Mas os deles são Pastor Pastor Por favor Eu sei que esse é um tempo de eleição Pra um novo tempo Do ano que vem Eu sei que Todo ano eu sou indicada E eu tô muito feliz De ser indicada Por nove anos seguidos Eu sei que é uma eleição Da diretoria da igreja E que eu não fui convidada A me retirar Eu estou me desligando Por causa dos compromissos Do ano que vem E que tá tudo certo Viu gente Tá tudo bem Então obrigado não Mas como eu tenho responsabilidade Com esse altar E com o seu ministério Com o ministério ilibado Eu não posso Estudar ano que vem E me dedicar ao profetizando Sem dar satisfação A igreja e ao Senhor Nós já conversamos E esse é um momento Só meu Pastor Emerson Continua aqui Nas atividades dele E eu queria muito Que o Senhor orasse por mim Agora Diante da igreja Bem A pastora Fernanda É uma missionária Do mundo Nenhuma igreja Tem o direito De circunscrever O ministério Da pastora Fernanda A uma igreja local Porque o chamado dela Tem sido Tão expandido Inclusive na conferência Última Tivemos pessoas aqui Dos Estados Unidos Que tem conexões Com outras pessoas Dos Estados Unidos Que testificaram E a gente está vendo Que as portas estão se abrindo Que eram palavras Que a gente já tinha Do Senhor Amém? A gente já tinha palavras Proféticas nesse sentido Mas continuamos Mas continuamos Família Trabalhando juntos Levando o reino de Deus E nós temos que segurar E nós temos que segurar as cordas A igreja A igreja ora muito por você Eu oro por você Nós amamos você Profundamente Emerson É o meu irmão mais novo Né? O pessoal fala Que a gente parece Né? Eu vou pintar o cabelo Aqui vou ficar mais lourinho Porque ele é lourinho Eu não sou Vai ficar mais parecido ainda Então como igreja Eu quero nesse momento Que nós estendamos as mãos Não por um ritual Não por um cerimonial Mas com muita convicção De que o ministério Profetizando as nações Se chegou até aqui Vai triplicar Quadruplicar Quintuplicar Sua abrangência Seu vigor A partir desse momento Com as nossas orações Nossa fé E nosso amor Amém? Vamos orar? Santo e eterno Deus Nós te louvamos Por cada dia Por cada momento Por cada palavra Por cada canção Por cada gesto Por cada semente Colocada pela tua filha Fernanda Brum Nesta terra Que o Senhor preparou Nós sabemos Que essas sementes Não frutificaram A trinta por um Não frutificaram A sessenta por um Mas frutificaram Abundantemente De forma incontável Nesse momento Em que novos projetos Novos ideais O Senhor O Senhor estabelece Para a vida Dessa mulher Separada pelo Senhor Crente em Jesus Mãe de família Esposa fiel Reconhecemos Reconhecemos A grandeza do seu coração Reconhecemos A integridade Da sua vida É nesse momento Meu Pai Que nós te suplicamos Que as nossas orações Sejam a Deus Como que os anjos Do Senhor Acompanhando a tua filha Para cada projeto Para cada CD Para cada mensagem Para cada livro Para cada conferência Para cada administração Para cada conselho Para cada reportagem Para cada frequência Em um programa de televisão Seja lá onde o Senhor A colocar Meu Pai amado Usa a tua filha Com o Espírito De glória E poder Nós cremos Ó Deus Que a nossa nação Passa por um dos momentos Mais difíceis Da história Ainda hoje O presidente da Câmara Declarou Que aceitou O pedido De impeachment Da presidente Deus Que momento difícil Que momento complexo Deus Levanta arautos Levanta ministradores Como Fernanda Brum Faz com que as vozes Ó Deus Se multipliquem Mas que a voz Da tua filha Seja ó Deus Colocada Num decibéis Em decibéis Que alcancem Muitos corações Em todos os cantos Da nação Uma canção Da tua filha Exortava o Senado Uma canção Da tua filha Exortava o Senado Ó Deus Essa canção Hoje tem eco Em toda nação Porque o Senado Se despedaçou Na corrupção Mas agora Quer se levantar Em ação Em nome de Jesus Dá mais palavras De amor De visão De paz De bênção De salvação A tua filha amada Filha dessa igreja Amada nessa igreja Amada por esse pastor Amada por esse povo Em o nome de Jesus Oramos E a consagramos Novamente Amém E amém 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 Agora Se ela não vier Cantar de vez em quando Pra gente nas quartas No domingo A gente vai chorar Não é verdade? Porque nós amamos Ouvir a vida A voz E o coração Da Fernanda Brum Que Deus te abençoe Nós te amamos Que o Senhor te abençoe Te guarde Que o Senhor Faça resplandecer O seu rosto Sobre ti Que o Senhor Tenha misericórdia de ti Sobre ti Ele levante O seu rosto E te dê a paz Vão em paz Aleluia Até mais gente Orem por mim E aí